Adobe Illustrator CC importando arquivos do Photoshop. Olha só, quando você está fazendo um trabalho, desenvolver um trabalho aqui dentro do Illustrator e você precisa utilizar um arquivo do Photoshop, um arquivo PSD, você pode importar para cá, assim como o CorelDRAW também aceita. Então você pode vir aqui, vamos inserir, place. Já estou na pastinha que eu quero aqui e eu tenho aqui, até fiz um flyerzinho, mas eu fiz para a web, eu fiz só para Facebook, que está aqui, flyer drone. Então aqui está o PNG, aqui está o PSD, que é o arquivo nativo do Photoshop. Então eu vou inserir e eu vou dizer que eu quero que ele fique proporcionalmente aqui dentro. Se você clicar e soltar, ele vem com o tamanho original. Se eu clicar e arrastar, eu posso determinar o tamanho que ele vai ter. E soltei, aqui está. Isso aqui é uma montagem que eu fiz para Facebook, da minha empresa aqui, de render, com só imagem de drone. Beleza? Aqui está então, pode ver que aqui nesse momento ele não aparece as camadas. Então eu vou mandar incorporar, porque ele está apenas com um link externo. Vou incorporar e vou dizer então que ele vai converter os layers em objetos aqui. Posso deixar assim mesmo, posso importar também se tiver alguma camada oculta. Posso marcar aqui também. Já posso dar um show preview para dizer como é que vai ficar. Ok. Pronto. E agora veja que ele abriu, ele habilitou aqui as camadas, olha, as layers. E todos os objetos, um a um, que eu utilizei, as mesmas camadas que eu tinha lá no Photoshop, que eu montei lá. Inclusive as camadas ocultas, olha, ele trouxe junto. Ok. Tem umas fotos que eu não utilizei. Aqui estão então, se eu preferir, então, digamos, continuar montando a minha arte aqui. Então aqui está uma imagem do Photoshop, um arquivo PSD, que agora eu posso trabalhar, posso dar dois cliques aqui e pegar agora item separado, né? Porque ele vem, tipo assim, ele não vem agrupado, tá? Ele vem como se fosse um símbolo aqui do Illustrator, né? Que você precisa dar dois cliques, entrar no modo de isolamento para você pegar apenas o item que você deseja trabalhar, né? Digamos, se você quisesse mudar aqui, etc. Ó. Aí depois que eu editei, eu saio do modo isolamento, então, e ele está aqui, prontinho. Agora eu poderia, digamos, ajustar o tamanho da minha prancheta, de acordo com o que nós temos aqui, ó. Ó. Show de bola. Vendo? Vou cortar um pouquinho aqui, não tem problema. Aí está. Edição de prancheta, mais um pouquinho aqui. Pronto. Tecla Tab. Ok? Então, olha que barbada que é você importar um arquivo PSD. Essas imagens foram todas elas eu que fiz, com um dronezinho que nós temos um Phantom profissional. Enfim, tá? Para você ver, então, como é fácil você importar arquivos PSD. Ok? Barbadinha, né? Isso aí, então. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.